Uma das histórias de negócios mais interessantes que me contaram quando estive no Canadá foi sobre uma escoteira vendendo biscoitos que de uma forma inteligente descobriu o local ideal para vendê-los. À porta das lojas de maconha, que no Canadá é legal, tá? Aparentemente ela fez bastantes vendas fazendo isso. E é um exemplo perfeito de como as oportunidades abundam em todos os lugares, ou seja, para quem as procura. Na verdade, ouso dizer que vender como uma garota será triplamente importante se esta economia continuar se deteriorando. A menos que o comércio, a compra e a venda cessem completamente, sempre haverá pessoas comprando. Na verdade, as vendas online estão explodindo porque as pessoas estão em casa e ao mesmo tempo há e haverá muitas promoções excelentes. E assim haverá muitos distribuidores que aproveitam para fazer crescer os seus negócios, criando de equipas e usando a internet.